Pessoal, estamos aqui com mais um quadro que é um quadro que a gente gosta muito de meia-noite, a hora-morte. E hoje nós vamos conversar sobre um conto desse livro incrível aqui, Fantasma Goriana. Histórias de aparições, espectros, redimidos, fantasmas e etc. Seleção de Jean-Baptiste Benoît Herrié, uma edição que faz parte da coleção Imaginários Góticos, publicados pela editora Clepsidra juntamente com a editora Aetia. E o conto que a gente vai conversar hoje é um conto maravilhoso, é um conto que me deixou assim de boca aberta. A Caveira, de Friedrich Long. Bom, logo depois da nossa abertura, vem comigo? A Caveira, de Friedrich Long. O que é isso? Pois é, meu povo, estamos aqui de pijama, luzinha de belas aqui, porque meia-noite tem que ter as luzes de velas, né? Claro, com certeza, né? Eu estou também com o meu abajurzinho ligado. Vamos desligar só para nós ver como fica a ambientação. Ai, ficou melhor, né, gente? Vamos deixar assim, então, sem o abajur. E a gente vai conversar sobre esse conto maravilhoso aqui, que saiu desse livro que a gente tanto gosta, tanto ama, que é o Fantasma Gorianas, da coleção Imaginários Góticos, que saiu pela Clepsidra junto com a Aetia. Eu vou deixar aí nos cards uma playlist com todos os contos e livros que eu já falei da Clepsidra aqui no Brasil, aqui no canal. Inclusive, nessa playlist vai ter vários contos que eu já falei desse livro e de outros livros deles. Então, confiram lá. E antes da gente falar desse conto aqui, eu vou pedir para vocês alguns recadinhos básicos. que, primeiro, se você gosta do Lervicia, se você quer que o Lervicia continue por mais e mais anos aqui com mais conteúdo, considere se tornar um apoiador do Lervicia. Vai estar aí embaixo, no primeiro comentário fixado, o nosso link do Apoia-se. Através do nosso link do Apoia-se, você vai ter várias e várias opções de apoio com valores e recompensas. Inclusive, eu vou estar abrindo agora, no meio do mês de abril, na última categoria, na categoria de R$ 30, uma nova recompensa para esses apoiadores. Porque, nessa categoria, eu vou começar a ler somente para os apoiadores um capítulo por semana de um livro. E o primeiro livro escolhido foi esse daqui. Vou pegar para vocês. Essa raridade. Os Estranhos, de Stephen King. É um calhamação grandão. E eu quero publicar somente para os apoiadores um capítulo por semana desse livrão aqui. Então, se você quer conhecer esse livro em forma de audiolivro, ouvir, então, o Rubens narrando, vocês vão lá, apoiem a última opção, que é no valor de R$ 30, e vocês vão ter acesso a um capítulo por semana narrado por mim, de Os Estranhos, do Stephen King. de raridade que ainda não tem publicação aqui no Brasil. E também outras recompensas, como filmes raros, antigos, perdidos e esquecidos pelo tempo, leituras coletivas comigo e com o pessoal que faz parte do grupo, e muitas outras coisas. Então, vão lá, apoiem o Lervicia, apoiem o Rubens, que vai ter muito conteúdo legal para vocês. E já fica meu agradecimento a todo mundo que apoia. Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Segundo recadinho é, se vocês quiserem comprar qualquer coisa, qualquer coisa pela Amazon, aqui embaixo, no meu primeiro link, no meu primeiro comentário, vai ter o link fixado, do meu link geral de afiliado da Amazon. Então, pega esse link e salva nos seus favoritos. Qualquer coisinha que você for comprar, compra por esse link. Vocês vão estar me ajudando muito, 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 gente. Para vocês, não vai mudar em nada o preço final, mas para mim, vem uma quantia pequena, mas que de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo e o Rubens consegue manter o canal funcionando. E terceiro, aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado, tem a minha wish list, a minha lista de presentes, a minha lista de desejados lá na Amazon. Se você não pode apoiar o Dervici de outras formas, mas quer mandar um mimo, quer mandar um agrado, por todos esses 13 anos aqui do Dervici, esse ano de 2024, vamos completar 14 anos, então, manda um presentinho para o Rubens. Então, ali na minha wish list, vão ter vários livros, que eu quero muito ler, e trazer vídeos aqui no canal. Então, é isso aí, os recadinhos, aí embaixo também tem um monte de link, tem minhas redes sociais, em tudo quanto é quanto, vocês podem me seguir na rede, lá da Dancinha e tudo mais, vocês podem me seguir no Instagram, podem me seguir no Scoob, no Filmou, que é onde eu registro os filmes que eu estou assistindo, podem me seguir em tudo quanto é coisa, tem meu e-mail para contato aí, então, vão aí embaixo, tá certo? E agora, vamos falar de A Cadeira, de Friedrich Lange. Eu acho que é Friedrich Lange, né? É um conto, não é longo, é um conto médio, tem suas 20 páginas, nessa edição aqui, a folha de abertura é desse jeito, a capa do livro, como sempre, magistral, maravilhosa, linda, linda, linda de morrer, edição de capa dura, eu vou deixar o link desse livro, para vocês comprarem, aí embaixo também, se eu não me engano, só dá para poder comprar esse livro, no site da editora Clock Tower, mas vão lá, comprem lá, porque é um livro que vale muito a pena. Contextualizando aqui, então, vocês devem conhecer a famosa noite terrorífica, e de tempestades, que aconteceu na Vila de Odate, nessa noite, no fim de semana, estavam reunidos, Lord Byron, Percy Byron, Shelly, sua então namorada, Mary, Winston Pratt, que depois seria, Mary Shelley, criadora de Frankenstein, o médico pessoal do Lord Byron, que era o John William Polidori, futuramente o criador do conto, O Vampiro, a primeira história de vampirismo, em narrativa, escrito em inglês, e também a meia-irmã da Mary Shelley, a Claire Claremont, estavam todos reunidos lá, aquele fim de semana chuvoso, aquele tempo que não podiam sair de jeito nenhum, e resolveram fazer uma brincadeira, vamos escrever histórias de terror, porque eles estavam lendo este livro aqui, o Fantasma Gorianas, eles leram todo o livro, ficaram assim, aterrorizados e encantados, com as histórias desse livro, e depois de esgotada a leitura desse livro, resolveram cada um criar sua própria história, então saiu um pequeno fragmento de poema, do Percy Byron, que inclusive, se eu não me engano, está nessa edição, se não está nessa edição, está na edição de O Vampiro, edição de 200 anos, também lançado pela Clepsidra, com a Aetia, nessa versão aqui, vou ver se eu deixo o link aqui em cima, para vocês, saiu então também, o conto, um micro conto, que foi não finalizado, pelo Lord Byron, que depois inspirou, o seu médico pessoal, John William Bullidore, a criar sua narrativa mais longa, um conto mais longo, chamado O Vampiro, estrelado pelo nosso querido vampiro, Lord Ruthven, e, eu acho que é a obra-prima maior dessa noite, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley, essa é a noite, contextualizando, e eles estavam lendo esse livro, e gente, esse livro, tem muita coisa boa, muita coisa boa, mas hoje, nós vamos falar então, de A Cabeira, do Friedrich Lohn, conto de 20 páginas, conto ágil, conto de leitura gostosa, tem toda aquela carga, de você estar lendo, uma história escrita, nos séculos passados, virada do século 18, para o século 19, ali, então, embora seja uma narrativa ágil, ela é uma narrativa voltada muito, para as pessoas que gostam de histórias clássicas, o leitor moderno, que está acostumado a ler apenas literatura contemporânea, com a narrativa nos moldes atuais, vai achar um pouco truncado, mas a gente que gosta de ler velharia, que gosta de ler coisa antiga, vai amar isso daqui, e nós vamos ter aqui então, uma hospedaria, velho caindo aos pedaços, e fica aos pés de um enorme castelo, corre boatos por aí, de que aquele castelo é mal assombrado, de que aquele castelo, caminham mortos pela noite, durante a lua, gemendo, suspirando e chorando, e por conta disso, o lugar tomou uma fama ruim, inclusive a própria hospedaria, mas então uma família se muda para lá, eles resolvem dar um novo ar para essa hospedaria, eles reformam toda a hospedaria, fazem todo um novo visual para ela, eles mesmos, por conta própria, pela própria família, tomam conta da hospedaria, dos quartos, e isso começa a atrair a atenção das pessoas de novo, fazendo eles esquecerem então, da má fama do castelo, deixando a má fama do castelo, somente para o castelo, até que um dia, chegando uma carruagem de noite, uma família, com as pessoas muito esquisitas, que me lembram muito, o Moldo dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte, e essa família está chegando de carruagem, e todo mundo ali dentro dessa comitiva, dessa carruagem, é um povo da cara feia, do semblante fechado, aquelas pessoas assim, sabe, que você vê que estão forçadas ali, eles estão se dirigindo, para o castelo, eles são os novos moradores, daquele castelo, por direito, acontece então, que logo mais, o filho, é o filho gente, eu li esse conto duas vezes, inclusive a última vez, que eu li foi agora, pouco antes de gravar esse vídeo, eu já esqueci, vocês sabem como é que a minha memória é, né gente, legou no vídeo do Rubens, aqui vocês sabem, que vão ter lapsos de memória, é a idade, mas então, o carinha aqui, acaba se apaixonando, pela moça, herdeira do castelo, da família, que vai morar no castelo, e vai ter todo um trâmite ali, envolvendo as famílias, para poder juntarem os dois, mesmo o cara da hospedaria, sendo de uma classe mais baixa, e a moça, sendo herdeira de um castelo, mas, tem todo aquele porém, de que, ela é herdeira de um castelo, com uma fama terrível, nunca vai conseguir, se casar com ninguém, respeitável, então, para ela, vamos virar uma solteirona, que era muito mal visto, naquela época, antes de se casar, com um comerciante, porque ele era um comerciante, da classe trabalhadora, mas que poderia, então, dar filhos, para ela, e continuar, o legado, da família, naquele castelo, acontece, então, que a condessa, ela não está muito convencida, desse fato, não, não está muito, assim, afim de, sei lá, esse contrato, de casamento, não, e ela vai, e fala, para o dono da hospedaria, que ele tem um nome, bem peculiar, não, é o amigo, do dono da hospedaria, o dono da hospedaria, inclusive, não fala o nome dele aqui, o que eu achei bem interessante, mas o amigo, do dono da hospedaria, se chama, Causolaro, o amigo, do dono da hospedaria, fala, vamos fazer, então, uma espécie, de jogo, de noite, assustadora, para poder impressionar, essa condessa, porque assim, essa condessa, vai ver, que a nossa família, aqui, na hospedaria, a gente tem mais coisas, oferecer, do que somente, um casamento, para poder perpetuar, a linhagem dela, ela precisava, de algum incentivo, e, essa condessa, porventura, não acreditava, nessas coisas, sobreturais, não acreditava, na fama do castelo, e tudo mais, então, o dono, o pai da família, junto com esse amigo dele, de nome peculiar, resolvem, preparar, todo um esquema, para poder, impressionar, a condessa, e a família, que vai morar, nesse castelo, incluindo, a mocinha, que está ali, para poder se casar, com o rapazinho, da família, da estalagem, eles, então, pretendem, pegar, uma cadeira, um crânio, humano, verdadeiro, autêntico, nada de crânios, falsos, nada de crânios, esculpidos, em pedra, esculpidos, em, o que quer que fosse, que seja artificial, no crânio, verdadeiro, e esse caosolaro, vai então, se trajar, como um verdadeiro, médium, que se comunica, com os mortos, e que obriga, os mortos, a falarem a verdade, então, eles, bolam, todo um plano ali, eles, cobrem, uma sala, da hospedaria, toda com panos pretos, ao redor, colocam, apenas, uma única, luz de vela, no centro, da sala, deixando, tudo na penumbra, chamam, todos, da família, e falam, e falam, então, ao badalar, da meia noite, a gente vai, entrar em contato, com os mortos, então, o cara, o pai, da família, ele resolve, pedir, para o coveiro, da cidade, que também, é amigo dele, encontrar um crânio, para eles, ele acaba, nas andanças, ali, consegue, desenterrar, um ladrão de corpos, quase, como Robert, dos Steven, são os contos dele, desenterra, uma cabeça, de um crânio, e, leva esse crânio, para lá, então, o crânio, é horrendo, é assustador, é autêntico, de verdade, e começa, todo o espetáculo, dá o badalar, das 12 horas, no relógio, igual, aquele relógio antigo, que vocês sabem, que eu tenho, e, o cara, o calzonaro, aparece, todo trajado, com roupas, assim, espalhapatosas, misteriosas, até mesmo, assim, hoje em dia, seria mal visto, porque tem muito da cultura indiana, ali, muito da cultura do Oriente Médio, ali, para poder trazer essa sensação de estranheza, mas era o que o pessoal europeu, via naquela época, né, ele se traja, então, com essas roupas, e chega lá, e faz todo um teatro, falando que ele pode convocar os mortos, pode obrigar os mortos a falarem com ele, e revelarem coisas do futuro, e eu quero ler para vocês aqui, uma passagem, que é muito legal, que é a fala, onde o calzonaro, vai começar o seu discurso, para poder, impressionar a Condessa e sua família, de nós, em consequência, calzonaro falou assim, com o pão de sepulcral, a vida existe, para que sejamos tragados, pelo abismo obscuro, a que chamamos de morte, a fim de aí, sermos incorporados, em um reino inteiramente novo, e sereno, é a busca, de tirar a vida desse reino, que tendem todas as ciências, os tolos e mentalmente fracos, se enganam, dizendo ser algo impossível, os sábios, os denunciam, por não saberem o que é possível ou impossível, verdadeiro ou fato, luz ou sombra, pois não conhecem, e não compreendem, os grandes espíritos, que do silêncio, de suas cavernas, e de seus sepulcros, das ossadas, a empoerada dos mortos, fazem ouvir aos vivos, uma voz, não menos terrível, que verdadeira, quanto, aos aqui unidos, escutai uma palavra, de advertência, assegurai-vos, por alguma indiscrição, de não provocarem, a vingança do espírito, que a minha primeira palavra, vai pairar, invisível, acima desta caveira, tentarei moderar vosso pavor, escutai tudo com calma e submissão, pois tomam sob minha poderosa salvaguarda, os homens obedientes, e deixo os culpados abandonados, à mercê da destruição, que fizerem por merecer. Olha para você ver, olha a pompa do calzonário, fazendo toda aquela pompa, aquele discurso, aquela única vela ali, com a chama tremeluzindo, e aquela caveira, disposta em cima de uma mesa, no centro da sala, num pano preto, e a caveira em cima, brilhando de forma muito esquisita, iluminada somente pela chama da vela. Ele, então, embanha uma espada, aponta para a caveira, como era o combinado do teatro, porque, na verdade, ele não tinha dons mediúnicos nenhum, era somente uma forma de fazer uma peça, um entretenimento ali, para a família nobre, né? Ele aponta, e ousa, então, perguntar para a caveira, se ela vai responder, ao chamado dos vivos, e trazer mensagem dos mortos. E, a partir daí, o cara vai ter uma simbiose de epifania, com problemas, assim, físicos, ele vai cair no chão, vai começar a ter um tipo de ataque epilético, os olhos dele vão ficar turbos, a pele dele vai ficar muito pálida, o negócio vai ficar muito feio. E o pessoal, o povo da família da estalagem, sabia que era tudo um teatro, mas ali eles ficaram em dúvida, será que faz parte do teatro? E os nobres que pertenciam ao castelo, estavam todos, assim, assustados com o que estava acontecendo. Então, depois, assim, de muito acode, acode, porque a família da estalagem, realmente percebe que o cara está passando mal mesmo, eles vão lá, tentam acudir ele, depois de muitas tentativas, eles realmente acordam ele, e quando ele acorda, ele está aterrorizado, falando que ele nunca esperava o que ele viu e o que ele viu. Eu quero chamar a história, porque a história vai ter um desdobramento bem interessante, como eu percebi, nesse livro aqui, ao longo de todo o livro, a maioria das histórias, se não todas que eu li até o momento, por mais que tenham esses elementos horroríficos, elas vão ter um final feliz, elas vão ter um final que tende para o romantismo, que tende para o amor, então, se você tem um casal apaixonado, no final, certamente, eles vão ficar juntos, se você tem um casal que foi separado por alguma situação, certamente, eles vão encontrar um meio de se reencontrarem, todos os contos desse livro, até o momento que eu li, são dessa forma. Mas isso não tira em nada o impacto, porque sempre vem uma cartada na manga do autor, porque o autor sempre revela alguma coisa decorrente do fato sobrenatural que teve ao longo da história. E isso é incrível, incrível, incrível. Na semana passada, eu li o conto anterior a isso, que foi maravilhoso também, deixa eu ver o nome aqui, só para falar para vocês. É um conto muito bom, esse aqui é um conto mais longinho, se não me engano, tem umas 40, 45 páginas. Se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo dele também, que é os retratos de família, envolvendo maldições antigas, num castelo, uma família que está amaldiçoada por retratos na parede, e um retrato em específico de um patriarca da família, e tudo mais. É muito bom o conto também. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, coloquem aí nos comentários que eu faço um vídeo dele sim. Mas é um conto incrível, é um conto de leitura muito rápida, é um conto assim, muito gostoso de ler, é um conto que vai te deixar nessa aura vintage, que vai te deixar nessa aura, nesse mood antigo, que vai te levar para a era vitoriana, que vai te colocar lá junto com a turminha do Lord Byron, isolado na Vila de Odate, em meio a uma tempestade. E, para título de curiosidade, Lord Byron tinha um crânio. E ele levou esse crânio, especificamente, nesse fim de semana, onde eles se reuniram para poder ler esse livro durante a noite de tempestades. Olha para vocês aí que legal. E dizem nos diários, inclusive eu li alguns diários, que depois que terminaram de ler o livro, o Lord Byron estava entediado, resolveu pegar o crânio e fazer uma sessão com esse crânio, envolvendo todos os presentes ali. A Clare Claremont teve um ataque louco lá, ela viu coisas que não devia, e dizem que então foi foda loucura. O povo pirou, o povo ficou doidão. Claro que tem aí muita como que eu posso te dizer? Muita coisa envolvida, né, gente? Porque o ópio rolava solto ali, e o sexo livre estava à extrema potência nesse fim de semana aqui na Vila de Odate, então o negócio estava doido. Isso sem encontrar algumas outras substâncias ilícitas, que a gente nem sabe nomear, né? Mas a caveira de Lord Byron deu um tchan a mais ali para poder eles imaginarem coisas horríveis naquele fim de semana. Então, é um paralelo interessante aí. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero soltar um vídeo ainda nessa semana mostrando todos os livros que chegaram aqui em casa, que são da Semana do Consumidor. Eu comprei alguns livrinhos, eu recebi alguns livrinhos de presente de vocês, então tem muita coisa legal aqui. Só os livros da Semana do Consumidor que vou soltar. E também, agora não vai ser para essa semana, eu acho que vai ser para a próxima, o que eu tinha prometido para vocês, que é o vídeo resenha de a assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Livraço, 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 gente. Então, hein, meus queridos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o dedão para cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.